Uma movimentação intensa do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil, Polícia Militar e Polícia Civil neste local que fica às margens do Córrego Botafogo, entre os bairros Rodoviário e Nova Vila. Porque o corpo de uma pessoa foi encontrado sem a cabeça. O corpo ainda está aqui, não foi removido porque a perícia da Polícia Civil ainda não chegou. Os bombeiros já chegaram aqui para fazer a remoção, mas até agora são poucas as informações. A única informação confirmada é que este corpo foi encontrado já sem a cabeça e boiando aqui no Córrego Botafogo por volta de 10 horas da manhã por um funcionário da CEINFRA que estava fotografando o local. E os primeiros a chegar depois foram os homens da Guarda Civil que patrulhavam pelo local. E ali ao lado do local onde foi encontrado o corpo tem um saco plástico. Nós vamos mostrar o saco plástico de cor azul. A informação é de que dentro desse saco está a cabeça da vítima e possivelmente seja de um homem. E ao lado desse saco plástico também, uma quantidade de lixo, tem uma casinha, uma espécie de casa improvisada onde moradores de rua usariam para morar aqui, dormir, passar algumas horas. A gente não sabe se tem ligação deste local com o corpo encontrado. Aparentemente, sim, que seja o morador de rua que mora naquele local.